Hoje na Elisa, Elisa Witte, que é hoje essa que estamos, hoje 7 de novembro, aqui estamos a feira da madrugada, a direita, com o Rodrigo dos Santos, a esquerda entrando pra Rodrigo dos Santos a mesma, e é isso galera, segunda-feira, o que não se viu semana passada, movimento fraco, feriado finados, então estava uma calmaria total, hoje segunda-feira, parece que o pessoal voltou em peso pras ruas, agora 8 horas e 45 minutos, 16 graus, temperatura boa, 7 de novembro, muita gente pelas ruas hoje, e as manifestações continuam, em prol do Brasil melhor, que se o corrupto dito cujo entrar no poder, tudo isso aqui que vocês estão vendo, acaba, literalmente acaba, aqueles que escolheram pelo pior melhor, vão se ferrar também, pensa que vai ser bom pra eles não, somos os primeiros a sofrer consequência, que na verdade o primeiro que perde é o pobre, o miserável primeiro a perder seu emprego, então, miserável que voltou no PT, você é o primeiro a perder emprego, mas o cara não pensa assim, não tem jeito, isso é Brás, Rodrigo dos Santos, hoje 7 de novembro, é isso aí.